Música Casamento é um sonho de quase todos os casais. Para quem planeja um casamento, cada centavo conta na hora da realização desse sonho. Muitos casais não têm condições de fazer do grande dia como um conto, como no livro de histórias. Mas o que eles esperam mesmo é serem felizes para sempre. Música Gabriela e Alain namoraram há um ano e planejam um tão sonhado casamento. Ela trabalha como secretária e ele está desempregado. Se conheceram depois que a tia de Alain conheceu Gabriela e apresentou o sobrinho a ela. Depois de muita conversa, o namoro começou e logo veio o sonho do casamento. Com pouca condição financeira, a data do casamento já marcada para junho de 2016, os noivos começaram a fazer planos para o casamento com o pouco que tinham. Música Foi então que eles decidiram pedir ajuda para a produção do programa De Tudo Um Pouco, para ajudar a concretizar o tão sonhado dia. Meu nome é Gabriela e eu tenho um sonho de realizar um casamento, só que eu não tenho condição de fazer uma festa, fazer uma cerimônia bacana. E aí nós estamos aqui pedindo para as pessoas verem se tem alguém que pode ajudar a gente. Meu nome é Alain, a gente tinha um sonho de realizar um casamento com cerimônia, só que no momento eu estou desempregado, não tenho condição de fazer e eu queria pedir ajuda de alguns colaboradores para realizar esse sonho, porque a princípio a gente ia casar na igreja e entregar bombom no final do casamento. Depois de muita conversa entre a produção, o programa decidiu ajudar o casal. A equipe entrou em contato com vários parceiros do setor de casamento para se sugerirem o desafio. Passado alguns dias, a produção do programa marcou um encontro com o casal no Salão Golden Hall Recepções em Contagem, para conversarem sobre o casamento e para eles contarem um pouco mais sobre a história do casal. E eles nem imaginavam o que viria por aí. Minha tia conheceu a Gabriela através que ela foi resolver um negócio no gabinete do vereador que ela trabalha e perguntou se ela estava namorando, que se ela não estivesse namorando, que eu poderia dar meu número para ela. Aí ela, no mesmo dia, foi dia 17 de junho de 2015, ela mandou um message para mim no WhatsApp. Aí eu comecei a corresponder com ela. Gostei dela pela foto no momento que eu vi e fui perguntando algumas coisas. Aí o papo foi só entrosando melhor. Aí a gente foi, no terceiro dia, a gente se conheceu pessoalmente na praça aqui no centro de contagem. E daí a gente foi firmando o namoro. No dia que a gente se conheceu, ele já falou, Gabriela, eu quero um noivar, eu quero um namorar, mas que seja uma coisa séria, que seja um namoro e já um casamento, para a gente mais para frente casar. O meu sonho era de casar na igreja, dar um bombonzinho na porta da igreja e só, só isso mesmo. Está difícil, só Deus vai prover, porque no momento eu estou desempregado, até corro atrás de muitos empregos, né? Mas o cenário econômico do país não está favorecendo, no momento é só pela fé mesmo. Mas a vontade de casar é grande? Sim. Ah, porque eu quero formar uma família. Mesmo sem condição, eu gostaria de ter uma festa, uma festa para me receber as pessoas que eu gosto, sabe? Família, né? Os familiares, os colegas e aquelas pessoas que estão presentes no dia a dia também. Aí eu gostaria de ter uma festa. Mas, na realidade, não permite para a gente, porque no momento, como o Alan falou, ele não está trabalhando. Então, aí fica meio difícil para mim, né? Para a gente conseguir isso. Aí seria, no caso, só um bombom na porta da igreja mesmo. E o vestido e o terno do noivo, como é que vai ser isso? O vestido vai ser parcelado, acho que dez vezes, nós vamos parcelar. E a roupa do Alan também, nós vamos parcelar também. E, tipo assim, fornamentação da igreja, tudo isso a gente vai também parcelar. Depois de um bom bate-papo, o casal foi convidado para conhecer a parte interna do Golden Hall Recepções. E chegando lá, eles tiveram uma surpresa. Alan e Gabriela receberam a notícia de que ganhariam todo o casamento. Os noivos foram presenteados com várias empresas parceiras, que vão fazer do sonho uma realidade, que vocês vão conferir aqui no programa. Eu estou muito feliz demais. Não, não acredito não. É muita bênção só por um dia, por mais de um dia. Não, eu estou muito feliz. Eu, assim, não sei nem como agradecer. Eu creio que isso tudo é Deus mesmo. E chegou a hora dos noivos conhecerem o local que vai acontecer a cerimônia e a recepção do casamento. Eles ganharam do Golden Hall Recepções a locação do Salão Ouro, um espaço elegante que oferece requinte e conforto em qualquer ocasião. Enquanto os noivos conheciam o espaço, a gerente de eventos, Isabela, nos contou um pouco sobre o espaço. Nós abrimos no mês 7 de 2015, do ano passado. Então, somos bem novinhos. E para o Salão de Festas, isso não é algo ruim. Porque está tudo novinho, paredes, mobiliário. E o Golden Hall pertence a uma empresa que é o mesmo grupo, da Rental Máquinas. Então, a Rental Máquinas já tem mais de 10 anos de empresa. Então, o nosso CNPJ já é um CNPJ confiável. Então, apesar dos salões serem novos, nós já estamos vindo de um CNPJ que tem mais tempo. O Golden Hall Recepções e Eventos tem três salões de festas. O Salão Ouro, o Salão Prata e o Salão Bronze. O Salão Ouro, que é esse onde nós estamos, ele tem a capacidade para até 350 pessoas. 300 pessoas sentam. Então, fica confortável até 350 pessoas. O Salão Platinum, ele fica no térreo, né? Esse aqui está no segundo andar. O Salão Platinum, ele fica no térreo e a capacidade é para 250 pessoas sentadas. Então, podem convidar até 300 pessoas que fica confortável também. Mesmo coisa, o Salão Bronze. Capacidade para 250 pessoas sentadas, podendo convidar até 300 pessoas. Além de festas para noivas, debutantes, bodas, a gente também está aberto para galeria de arte, para eventos corporativos, para palestras. A gente pede para que liguem e agendem uma visita. Porque muitas pessoas, elas querem, às vezes, o valor pelo telefone. E o ideal é que elas venham ao espaço, porque a gente tem várias opções, vários pacotes. Então, a gente pede, tenta explicar isso para os noivos e os outros demais clientes, para que eles agendem uma visita. E assim, a gente pode analisar a necessidade de cada um. Qual dos três salões cabe no bolso e no estilo deles. O cerimonial do Golden Hall também vai participar desta celebração. E nos explica qual a importância desse serviço para um evento. O cerimonial, ele é responsável pela organização do casamento. Desde o início, o meio e o fim do evento. Então, todas as partes do evento passam-se pelo cerimonial. Quanto o buffet, decoração, todas as partes, organização com som, passagem, organização de ensaio com os noivos. O cerimonial, ele tem que estar por conta de tudo mesmo na organização do evento. O cerimonial, ele é como se fosse a noiva no dia do evento. Ele é responsável, ele tem que ter a visão que a noiva teria no dia do evento, o que ela faria, como ela faria. Então, ele tem que conhecer bem a noiva, ter já assim, o conhecimento dela, saber o que ela pretende, o que ela tem em mente, como é que ela queria que o evento dela fosse e tentar trazer à realidade tudo o que ela deseja. Porque todo evento tem que ser bem organizado, né? Se não for, realmente vai virar uma desorganização tremenda. Tem que ter alguém responsável pelo evento no dia do evento. Porque as pessoas que contratam uma festa, elas querem se divertir, ser feliz e não ficarem preocupadas com mínimos detalhes. A empresária e decoradora do Golden Hall Recepções, Luciene Amaral, também deu dicas para deixar o dia tão sonhado, ainda mais bonito. Ela ressaltou no que a noiva deve ficar atenta para não errar na hora da decoração. São vários olhares. Principalmente, ela tem que olhar o espaço que ela vai casar, o que condiz com aquele espaço. Se já é um espaço pré-decorado, como é o caso aqui do Golden Hall. A gente pensou em deixar um salão já bem decorado para que as noivas tivessem menos trabalho e com mais custo-benefício. Então, ela deve olhar se aquele espaço comporta que tipo de flores, tamanho de arranjo, as cores, as cores da época. Se combina com a decoração que ela escolheu das cores, o vestido. Enfim, aquilo que traz harmonia no espaço. Naturalmente, a decoração exige que você tenha um pouco de bom gosto na combinação de cores, determinado espaço, altura, pé direito. Então, assim, não dá também para poder sair aí fazendo uma miscelânea de cores e formatos. Mas, se tiver, juntar o útil, o agradável, cores que combinam entre si, entre um pouco de claro, um pouco de mesclado, com um pouco mais forte. Aí depende muito do gosto também de cada um. Numa mesa, por exemplo, de pais dos noivos, uma mesa de convidados grande, não fica bem colocar arranjos muito altos. Porque não dá para as pessoas conversarem entre si, tem que ficar arredando o pescoço, torcendo os ombros. Então, o ideal é que seja um arranjo que dê para conversar sem atrapalhar a visão. Nós temos as flores da estação, que, apesar de ter as flores da estação, todo ano tem casamento. Então, realmente, flor não é um ornamento muito barato. Mas dá para fazer, sim, um arranjo com flores naturais, com arranjos florais, com verde, com folhagens grandes, menores, samambaias. Que dá para fazer, sim, arranjos econômicos com bom gosto. Depois de muitos abraços a toda a equipe em agradecimentos, chegou a hora de combinar o passo a passo do grande dia. Muita conversa ainda vai acontecer e você vai acompanhar mais dessa história de perto, aqui no quadro Realize Seu Sonho. Quem sabe o seu sonho não será o próximo a ser realizado? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.